Os planos de Agatha foram revelados. Ela disse que vai matar o Dr. Antonio. Se você acha que a gente vai deixar o meu pai na sua mão pra você acabar com a vida dele, cheira seu cavalinho da chuva. Ela fez muitos inimigos. Agora a gente vai até a casa do Antonio, vamos pegar a Agatha e vamos fazer o que tem que ser de cima. E agora, vai colher o que plantou. Assim como tudo tem o início, tudo também tem um fim. Mãe. Hoje, terra e paixão.